A vacinação no Largo da Liberdade começou às 8 horas da manhã e já nos primeiros minutos a procura foi grande. Antes do meio-dia, todas as doses disponíveis foram aplicadas e a vacinação que estava prevista para acontecer hoje e amanhã encerrou antes mesmo do esperado. Logo no início da manhã nós já vacinamos 220 pessoas, o total de doses disponíveis eram 260. Está vindo um grande número de pessoas, então a gente acredita que essa ação vai ser terminada ainda hoje pela manhã. Então não teremos vacinação nem à tarde e nem amanhã aqui no Largo da Liberdade. Só retornaremos à vacinação se recebermos mais doses, mas provavelmente nós anunciaremos nos meios de comunicação para que a população de trabalhadores de saúde fique sabendo. O município de Pato Branco recebeu até o momento 2.102 doses das vacinas contra a Covid-19. Até a noite desta quarta-feira haviam sido aplicadas 1.744 doses. Na manhã desta quinta-feira, em poucas horas, 260 doses foram aplicadas em profissionais de saúde. Nessa primeira ampliação da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco informou que serão imunizados profissionais que atuam em clínicas médicas, hemonúcleo, Conins, Unimed e Vigilância Sanitária, equipes de vistorias. Emanuele explica que aos poucos a imunização será ampliada novamente, mas para isso a Secretaria Municipal de Saúde precisa de mais doses da vacina. Posteriormente, pretendemos vacinar os demais grupos de trabalhadores de saúde, que é o pessoal da farmácia, nutricionistas, fisioterapeutas, biólogos, veterinários ligados a serviços de saúde, mas todas as pessoas têm que ser vinculadas a serviços de saúde. Entre os profissionais imunizados, na manhã de hoje, a farmacêutica Franciele Molinetti, que trabalha no SAMU. A vacina era mais que esperada e a gente fica muito feliz em saber que agora todos nós seremos vacinados. Ainda não há previsão para a chegada de novas doses da vacina em Pato Branco. Mais informações sobre quem tem direito à imunização nesse momento podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto